Olha o doutor pessoal, o pé de pitomba. Você acha que eu estou subindo pra ter pra ser besta? Eu já vi o pai. Você não gosta não. Vai, vai pra mim. Ei, tu tá com coisa nas mãos? Como é o nome das suas frutas? Você é espetacular. Vai então, o que é? O pai é o tio dele. Que é o filho adotado da vó dele. E eu posso não ser queira lá. E eu a minha distância. Eu acho que está solucionando este ponto com salão. Não é uma ability das meu marco. Eu acho que está ligado. É uma pessoa que faz mais tirar até hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.